Fala galera, beleza? Mais um vídeo de descontos pra vocês hoje, cupom de desconto. E o site de hoje é Ortopé, bastante focado em calçados pra crianças aí, de ambos os sexos, beleza? E é um desconto de 20%, bem interessante, aqui tem vários itens já em promoção que aplica mais esse desconto de 20%. Mas antes de passar o caminho das pedras aqui pra vocês, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Por que eu falo isso? Porque várias promoções que eu posto aqui, elas acabam muito rápido, ou tem um número limitado de utilização de cupons. Então se você não tiver inscrito, você não vai conseguir aproveitar, não vai chegar tempo aqui pra ver a promoção e poder aproveitar, beleza? Então se inscreve, ativa as notificações, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu ajudo. E se aproveitou a promoção, comenta também, deixa o comentário aí que eu vou gostar, beleza? Então vamos lá galera, site ortopé.com.br, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Aqui são vários itens, tem vários itens de crianças, são sandálias, tênis, sapatos pra crianças, beleza? E o cupom tá dando 20% de desconto, tanto pra esses itens que já estão em promoção, vou pegar aqui os itens tênis para meninos com 25%. 35% de desconto já tá dando pra esse daqui e fora o cupom, tá? Eu vou mostrar então, esse tênis tá saindo por R$78,00, vou clicar nele aqui, escolhi o tamanho. Vou clicar em comprar, então R$78,00 é o preço original dele. Tá aqui no carrinho, ó, total a pagar R$78,00, o preço que era R$119,00, né? Tem um desconto já padrão ali de 35%, tá tendo. Caiu pra R$78,00. Aí como você vai fazer pra ter mais 20% de desconto, clica aqui em adicionar cupom de desconto e vai digitar aqui o cupom R$800,00, R$360,00, R$4100,00. Adicionar, tá lá então. O tênis que era R$78,99, R$79,00 era, ele ficou por R$62,39, mais 20% de desconto, além do que já tinha antes, ó. Só pra gente ver, ó, R$62,39. Eu vou excluir o cupom, ó, R$77,99, ele era. Colocando aqui o cupom, ó, R$4100,00, R$77,99, ficou R$62,39. Então, galera, aproveitem esse cupom de desconto. Os preços estão bons. Boas compras. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima. Valeu, galera.